Fala galera, eu sou o Kili Pera aí, Flock, fica um pouco na cama, por favor, obrigado E hoje nós vamos ver aqui algumas coisas que vão tentar nos irritar Então esse é o desafio, tente não se irritar Será que a gente consegue? Eu não sei Tem uns vídeos e umas imagens que me dão uma certa aflição Que dá vontade de bater em quem fez esse troço Mas e vocês? Vocês se irritam fácil? Mas antes de começar, já desce e clica para se inscrever É sério, você tem que clicar em se inscrever Se você não for inscrito no canal, você não vai conseguir assistir os próximos vídeos E seu computador vai parar de funcionar Então sério, é melhor você se inscrever, vai Então vamos começar aqui o desafio em 3, 2, 1 Nossa, velho Colher cai dentro da sopa, e como é que você tira? Ou você enfia a mão dentro da sopa para pegar e se suja todo Ou então você vai e pega alguma outra coisa Um garfo, sei lá, para poder tirar a colher lá de dentro Só que aí a colher que você estava usando já está toda suja Então você tem que ir lá lavar ela Ou então você pega a outra Nossa, é horrível isso Sério Stitches, que lindos Ah Ah Que raiva Errou Não Não, 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 não Ah, velho Como é que a pessoa faz o negócio daquele de dominó e não cai? Nossa Que agonia Olha isso Vai, vai, vai Não, não caiu Não Ah Vai, esse tem que dar certo Não vai dar certo Não Parou no meio da escada Flock Você está deitado em cima do fio do fone Eu não consigo me mover direito Flock Flock Nossa, deixa eu ver esse aqui do dominó de novo, velho Olha isso, vai direitinho Virou Fez a curva Não subiu a escada Ah USB aqui nunca entra Isso dá Isso irrita muito Não calculou direito Não, seu burro Velho, é muita burrice também, né? Se tem um negócio preso ali Por que que tenta pegar o que está na mesma direção? Pega no do lado Talvez você não goste daquele que está do lado Mas você experimenta agora, poxa Que que custa? Nossa Não, sacanagem, sacanagem Vamos lá 99 Ah Ah, não Não, 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 não Não Isso sim é uma imagem de dor e sofrimento Você está lá Você fica o dia todo esperando o download E fica pronto Na hora que chega No 99 Dá erro É muita palhaçada isso, viu? Dá vontade de dar um soco na tela Assim, ó Para atravessar o monitor Nossa, velho Que raiva que dá Viu? Eu não sirvo para fazer esse tipo de desafio Porque eu me irrito muito fácil com essas coisas Sério O que mais me irrita É quando eu estou querendo fazer alguma coisa E aquele troço não dá certo de jeito nenhum Igual hoje, por exemplo Eu peguei ali no meu armário Uma caneca que eu tenho Que fica cheia de coisa Cheia de lápis Borracha E um monte de tralha E eu estava precisando pegar um negócio Que estava bem no canto Então eu enfiei o dedo Para poder puxar Aí na hora que estava quase chegando O troço caía Aí eu ia de novo Tentava e ia O troço não vinha nunca Aí o que que eu fiz? Eu taquei tudo em cima da cama Fiz mó bagunça Mas Me irrita, velho Me irrita Aí eu acho mais fácil Fazer a força bruta Porque eu estou tentando fazer com o jeito Não está funcionando Então faz Hum Vamos continuar o vídeo? Vamos continuar o vídeo Vamos lá Esse óculos está me irritando Porque ele fica caindo aí no meu olho Aí daqui a pouco chega no meio do vídeo Eu não consigo enxergar mais nada Vamos lá Vamos lá Já me irritei demais Só de estar falando coisas que me irritam Eu já me irritei Ah, já me estourou Eu estou nem aí para isso Ah Isso é sacanagem Ah Ai Que aflição Sério Isso ali me dá um nervoso também É a mesma coisa que eu estava falando Eu tento fazer um negócio E ele nunca dá certo Isso ali aconteceu a mesma coisa comigo esses dias Eu peguei e baixei um joguinho Falei Pô, esse joguinho parece ser legal, né? O que que eu fiz? Tentei colocar ele na minha pasta de jogos no celular O troço não ia nunca Não ia Ou eu arrastava para um lado Da pasta e ia para o outro O que que eu fiz? Eu desinstalei o jogo Nem joguei Só por Pela raiva que ele me fez Óculos Não me irrita tão Vamos lá Ah, por que que faz isso com a pizza? Tão bonita Ah Cai Cai Faz a cesta Nossa Mas não sabe acender um fósforo Ah, isso é Viu? Se fosse eu Eu já teria pego esse troço E esmagado essa bolinha Olha que raiva Que o troço não vai Ah Oi, imbecil Por que que não pega os chips do lado? Nossa Vai, eu quero ver quebrando Não Por que? Por que que fazem isso, velho? Poxa Uma das coisas mais legais de se ver É uma coisa quebrando em câmera lenta E o infeliz Vai e coloca um negócio Que na hora que vai quebrar Ele corta o vídeo, velho Que raiva que dá isso Sério Nossa senhora Eu já tô ficando irritado demais Eu já perdi totalmente a noção aqui Da brincadeira Que é tentar não se irritar Eu já tô irritado Paran Vamos lá Vamos continuar Flock, cadê você, Flock? Ela tá ali Tá deitada ali Achei que ele já tava pendurando as cortinas aqui Enfim Vamos lá Vamos continuar Meu Deus Eu saio do tema do vídeo toda hora Bora Nossa Por que que faz isso, velho? Por que? Nossa Ah Isso é legal de fazer Isso não é irritante Ah Dele foi nada Foi da hora Nossa Eu odeio esse zanel Hoje mesmo eu tava tentando tirar um adesivo Nossa Que tanto de pino, né? Vai 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 Arredonda Vai Tota por Ah Passou Passou Ah Isso é muito bom Vai 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 Nada É muito bom Isso Não Não ônibus Não ônibus Ah Velho Eu tô falando Uma das coisas mais legais que tem de ver São coisas sendo destruídas Ai Que infeliz Maldito ônibus Velho Entrou na frente Na hora que eu ia ver a destruição do prédio Ah Respira Vai Respira Respira Por que tá estressado? Por que tá estressado? É só um vídeo É só um vídeo Vão lá É só um vídeo É só um vídeo Tomou o dia Tô tomando o ônibus Entra na frente Uh Ó Ó Ó Ó Saiu Tem só fumaça Pregos Odeido né Ah Você nunca mais consegue abrir ele direitinho Não Isso é de boa Aquela parte ali do garfo da faca arrastando É de boa O problema mesmo é quando dá aquele barulhinho Nossa Ó Nossa Olha isso Não dá pra vocês verem Não dá pra vocês verem Olha Tá tudo arrepiado já Não vai dar pra ver na câmera Só de lembrar daquele Ai Daquele arranhado O garfo arrastando O fato do garfo arrastar no prato Não dá nada O negócio é o barulhinho Aquele Nossa senhora arrepentou de novo Ai Meu Deus Oh Dá até calar frio Velho Sério Aquilo me irrita muito Ai calma 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 Abaixa os pelos Vamos lá Vamos continuar Não vai no meio Vai no meio Vai no meio Ah Maldito Ó Esse espelho entra na minha boca também Outra coisa que irrita Ai Nossa Dobrar a folha toda errada Você é doido É Eu queria ver a cara do moleque estourando Voando dente pra todo lado Mas cadê Quem criou esse vídeo é muito mal Velho Ele não deixa as coisas terminarem Isso é o que mais irrita Se ele não conseguir ver o vídeo Coisas travando irrita Vamos lá Vamos continuar Pela décima vez Estourou Pelo menos estourou Nossa Ih Não sabe partir o tomate não Tio Tá mal assim É Olha Estourando tudo Tá né Não vai Nem todo mundo já viu isso Não vai É lógico que não vai Ah Tardado Nossa Playstation Travou Aparece Playstation ali embaixo Vai Ah não Mais um daqueles Que não vai Acontecer Não vai Mostrar Não vai Mostrar Todo mundo sabe Que não vai Mostrar Não vai Ah Maldito 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 Por que que o povo faz isso Velho Parece aquele vídeo Que você sabe Que vai acontecer Alguma coisa Muito legal Mas ele não deixa Mostrar o troço Acontecendo Nossa Que agonia Disso Velho Sério Que agonia Mas aí Conseguir assistir esse vídeo Sem ficar irritado Em nenhuma parte Velho Pra mim não dá Mano Não dá Eu vejo esses vídeos Eu começo a lembrar De coisas que me irritam E só de lembrar Das coisas que me irritam Eu já fico irritado Uma coisa que tá me irritando Muito agora É os pelos dessa máscara Caindo na minha boca Eu não aguento mais Usar esse troço Mas me fala aqui embaixo Qual é a coisa Que mais te irrita Não precisa ser Que apareceu no vídeo não Alguma coisa No seu dia a dia Que já aconteceu Com você Que mais te deixa irritado Deixa aqui embaixo Nos comentários E vamos compartilhar Aqui com todo mundo Qual é aquela coisa Que te deixa irritado Desabafa aqui nos comentários Vai Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que Quando o React News Que é meu primeiro canal Chegar em 300 mil inscritos Eu vou tirar essa máscara E tá quase chegando Falta menos de 10 mil inscritos Pra poder chegar Então sério Quem é inscrito aqui Nesse canal E não é inscrito No React News Se inscreve lá E pede pros amigos Se inscreverem Que quanto mais rápido Chegar em 300 mil Mais rápido eu tiro a máscara E vocês vão ver meu rosto Finalmente Ah lembrando também Que você pode clicar Em um dos vídeos Que tá aparecendo aqui Na tela Para continuar assistindo Os vídeos do canal E continuar junto comigo Então é isso Eu espero te ver No próximo vídeo E tchau Tchau